Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito, muito obrigado pela sua companhia. Estamos iniciando mais um dia na presença de Deus e eu quero antes de qualquer outra coisa te oferecer uma oração para que esse dia seja uma bênção na sua vida, para que Deus possa abrir portas diante de você, para que Deus possa te dar um bem-estar que te dê alegria e disposição para viver a vida com entusiasmo. Eu quero te oferecer uma oração para fortalecer a tua fé, para fortalecer a tua esperança e acrescentar expectativa acerca da vida. Não importa se você já teve muitos sonhos e planos frustrados. A partir da oração, Deus pode trazer um renovo, uma nova disposição e perspectiva da vida para você. Você quer receber essa oração? Então, a única coisa que eu te peço é que você pare agora esse vídeo e escreva Sim, eu recebo! E escreva também o seu nome. E se você quiser enviar essa oração, colocar alguma pessoa aqui nessa oração, basta escrever o nome da pessoa que você está lembrando agora. E eu tenho a mais absoluta certeza de que esse dia será um dia cheio da presença de Deus na sua vida. E você verá coisas maravilhosas de Deus. Tá bom? Vamos lá? Escreva aí o seu nome. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, Diante de ti eu quero apresentar agora essas vidas. A vida dessas pessoas que estão com os seus nomes anotados aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada uma dessas pessoas. O Senhor sabe o endereço da casa de cada uma delas. Mais do que isso, o Senhor conhece o endereço do coração delas. O Senhor conhece o mais profundo da alma de cada uma dessas pessoas. Então eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Que o Senhor comece a provocar uma mudança, uma transformação, Um renovo, uma regeneração na vida de cada uma dessas pessoas. Que elas possam recobrar o ânimo, a alegria, a expectativa da vida. Que elas possam se encher da paz que vem de Cristo. Que elas possam estar sendo agora, nesse momento, sensíveis à voz do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha falar e que elas possam ouvir e obedecer. E assim colher os frutos da obediência, alcançar sucesso, conquistas, vitórias em suas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, abra a mente o entendimento de cada uma dessas pessoas, Para que elas possam ouvir a tua palavra, receber o teu conselho e praticá-lo. Viver de forma obediente, aplicando os princípios da tua palavra. E assim que essas pessoas possam ter muito, muito, muito sucesso em suas vidas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida. Olha, diariamente, diariamente, eu estou aqui orando e trazendo uma palavra de Deus. E eu quero muito que você possa ser avisada, avisado, desses vídeos que estão sendo gravados diariamente. Então, por favor, lembre-se de se inscrever. Clica aí no botão inscrever-se. Lembre-se de dar o seu gostei. E também de deixar um comentário. Isso é muito importante. Mesmo que você não tenha posto o seu nome nas orações ali nos comentários, deixa um comentário depois, ao final da palavra. Assim você me ajuda muito, tá bom? Muito prazer. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das Livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. A palavra de hoje está na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Está escrito assim. O Espírito diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Eu creio que você não precisa se esforçar muito para se lembrar de pessoas que tenham se frustrado, se decepcionado profundamente, inclusive com a religião, nos últimos tempos. Eu creio que você não precisa se esforçar muito para se lembrar de líderes religiosos que têm sido alvo de escândalos, de críticas. Eu creio que talvez até mesmo você que está me ouvindo agora já tenha, de repente, percebido algum tipo de ensino estranho que não condiz com uma vida de integridade, de inteligência, de racionalidade, mas, acima de tudo, uma vida de honestidade, uma vida de temor a Deus. Eu imagino que você já tenha ouvido alguma coisa que te incomodou, que você começa a tentar comparar com a Bíblia e você percebe que aquilo parece que não vem de Deus. E você fica tentando entender, mas como? A pessoa está falando lá na igreja, lá no altar. E eu venho hoje, de forma muito bíblica, acima de tudo, muito bíblica. O que eu venho te dizer é que não se assuste, porque nós estamos vivendo os tempos que foram previstos, primeiro por Jesus, porque Jesus disse, E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você não precisa se esforçar muito para ver à sua volta que a iniquidade se multiplicou de tal forma que está se cumprindo aquilo que Jesus disse. Mas o apóstolo Paulo também disse que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Esses tempos chegaram. E diante dessa situação, eu quero declarar aqui nessa palavra. Há dois tipos de pessoas que vão experimentar o fracasso em suas vidas. Dois tipos de pessoas. Um deles são os que vão abandonar a fé. Essa pessoa está fadada ao fracasso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é muito clara quando diz, O meu justo viverá pela fé. A palavra de Deus nos mostra que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a pessoa que vai abandonar a fé certamente está fadada ao fracasso. Não tem como viver uma vida maiúscula sem fé. Especialmente aqueles que têm temor de Deus. Porque toda a nossa estrutura de vivência, de expectativa da vida, tudo isso é estruturado em cima da fé que nós professamos. Primeiro em Deus, em Jesus, e nos princípios que a palavra de Deus nos ensina. Mas muitos vão abandonar a fé. Está escrito, isso está acontecendo e vai acontecer. E essas pessoas vão experimentar o fracasso por abandonar a fé. Um outro tipo de pessoa que vai experimentar o fracasso são aqueles que vão obedecer ou vão seguir ensino de demônios. E eu preciso ser muito claro o objetivo e talvez até rude com você em afirmar que não seja tola, não seja ingênuo em pensar que esses ensinos de demônios virão de boates, de casas de prostituição, não virá da rua, virá de dentro da igreja, de cima do altar. Porque é ali que o diabo quer colocar os seus servos, os seus soldados. Especialmente porque da rua, do mundo do pecado, você não espera nada. Você não tem expectativa com relação aos que não temem a Deus. Onde é que você coloca toda a sua expectativa, se não naqueles que se dizem falar em nome de Deus? Então esses ensinos virão de dentro da própria igreja. Não se assuste, mas é de cima do altar que você verá pessoas falando coisas que não combinam com a palavra de Deus. E muitos vão seguir esses ensinos. Muitos vão seguir e vão fracassar. E talvez você pergunte mais, Ney, por que as pessoas seguem esses ensinos? É simples. A razão pela qual essas pessoas ouvem é porque o ser humano é acomodado e preguiçoso. E a gente tem uma péssima mania de, diante de algo difícil, complicado, a gente querer um atalho. A gente querer encontrar uma forma de receber ou de fazer aquilo de forma mais fácil. A gente tem mania de tomar atalhos. porque temos preguiça de tomar o caminho correto, mais longo. Com isso, acabamos nos tornando presas fáceis para os enganadores. Porque são nos atalhos que nós vamos encontrar esses ensinos. Então quando você pega, por exemplo, a história de homens e mulheres que viveram antes de nós, você olha para a vida de Paulo, para a vida de Tiago que morreu a fio de espada, para a vida de João Batista que teve a sua cabeça cortada, para a vida de Pedro que também foi hostilizado e martirizado. Ou então você olha a vida desses homens que viveram antes de nós, não há muito tempo, há 200, 300 anos atrás, pessoas que oravam incessantemente. Você lê a biografia de pessoas como Charles Finney, John Wesley, você vê a biografia de pessoas como George Whitefield, Dwight Lima Moody, Jonathan Edwards, e tantos homens do passado que oravam duas, três, quatro horas por dia, que devotavam a vida a Deus. A gente olha para a vida desses homens e percebe que eles passaram por maus bocados. se com toda essa vida de oração e de devoção estes homens passaram por situações difíceis, imagine esse povo, essa geração de agora que não ora, que não busca a Deus de forma intensa, que passa a vida trabalhando ou se ocupando com entretenimento. E o que que acontece? Quando a gente não ora, quando a gente não busca a Deus com intensidade, nós nos tornamos presas muito, muito fáceis para o inimigo. E olha, o resultado disso é o fracasso. O resultado disso é uma vida confusa, perturbada. Eu sei que isso te assustou um pouco e talvez você esteja pensando meu Deus, eu não quero isso para mim, nem para minha família, nem para as pessoas que eu amo. Como é que eu faço, Ney, para me livrar disso? E eu te respondo. Tome uma atitude hoje. Abandone essa ideia preguiçosa de começar as coisas na outra segunda-feira ou daqui um mês ou no começo do ano que vem. Pare com isso hoje. Hoje. Tome uma atitude. Assuma uma postura. Primeiro. Decida filtrar quem você ouve. Se a pessoa que você ouve te traz uma mensagem muito gostosa de ser ouvida, que te enche o coração de paz e que te deixa confortável numa vida errada, pare de ouvir isso. porque a mensagem do evangelho não nos deixa confortáveis numa vida errada. A mensagem do evangelho para quem está vivendo em pecado se torna uma mensagem dura, difícil, que não desce. Jesus Cristo disse a quem está vivendo em pecado. aqueles que querem me seguir, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam-me. A mensagem do evangelho convida a renúncia. A mensagem do evangelho convida ao esforço. Não é mamãozinho com açúcar a mensagem do evangelho. Segundo. Ore a Deus para limpar a sua mente de todas as bobagens que você já ouviu e que você pensava que eram ensinos de Deus, mas eram ensinos de demônios. Peça para Deus limpar a sua mente para que tudo isso saia da sua mente e você tenha a sua mente renovada com a mensagem que vem do céu. E por último, e talvez o mais importante, encha-se do Espírito Santo e da verdadeira palavra de Deus. Porque de nada adianta você decidir abandonar aqueles que não falam a verdade. De nada adianta você pedir a Deus para limpar a sua mente. se você não tiver a firme convicção, o desejo de se encher do Espírito e da verdade. Então, busque a Deus ser cheio, cheia do Espírito Santo, da água da vida e da verdadeira palavra de Deus. Se você sabe ler e tem bons olhos, leia a sua Bíblia. Se você não consegue ler por uma razão ou por outra, procure ouvir a Bíblia. Ouça, ouça, ouça cada vez mais a palavra de Deus e assim você vai se encher daquilo que pode te levar ao céu. Vamos fazer isso a partir da oração. querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu quero agora apresentar a minha vida e a vida de cada pessoa que me ouviu até aqui. Há muitas pessoas, ó Deus, que já perceberam que muitos dos caminhos que tomaram, muitos dos ensinos que receberam não vinham de Ti, mas sim do engano, da maldade. Senhor, nesse momento nós pedimos que Tu possas nos ajudar a discernir entre o bem e o mal ao verdadeiro evangelho do falso evangelho. Que nós possamos filtrar aquilo que ouvimos. Que nós possamos nos ocupar daquilo que é santo e verdadeiro, que é a Tua Palavra, que é a verdade. Senhor, ajuda-nos a viver uma vida de obediência à Tua Palavra verdadeira. Senhor, venha purificar a nossa mente. Faz uma faxina na nossa mente e arranca todo o entulho, toda a sujeira, tudo aquilo que ouvimos e que não pode nos levar a lugar nenhum senão para o buraco, para a perdição e o fracasso. Tira da nossa mente todo o pensamento mal, todo o ensino mal. Tira da nossa mente tudo aquilo que não vem de Ti. E ajuda-nos, ó Pai, a nos encher da Tua Presença. Ajuda-nos, ó Pai, a nos encher da Tua Palavra. Ajuda-nos a nos encher do Teu Espírito Santo. Sim, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz e obedecer. Por isso, nós pedimos, ajude-nos a discernir a Tua voz. Ajuda-nos a ter sensibilidade para ouvir o Teu Espírito Santo. E assim, nós queremos não apenas ser ouvintes, mas também praticantes da Tua Palavra. e praticando a Tua Palavra, sabemos que vamos colher muita bondade, muita graça, muitas bênçãos. Sim, Senhor, com a Tua Palavra sendo aplicada em nosso viver, sabemos que vamos caminhar a passos largos para o céu, para a glória, para a imagem e semelhança do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Sim, Senhor, esse é o nosso desejo, nos parecer com Ele, porque somos seguidores dEle. Ajude-nos, ó Pai, assim nós te pedimos, em nome de Jesus, Amém. E agora, eu quero pedir um grande favor para você. Se você entende que essa é uma mensagem de Deus, você precisa compartilhar. Existe uma coisa que está escrito na Bíblia que diz a quem muito for dado, muito será cobrado. Se você recebeu essa mensagem, você também tem o dever de compartilhar, o dever de passar à frente. Especialmente porque se você entende que essa é uma palavra de Deus, você precisa espalhar a palavra de Deus para que assim, aquilo que não vem de Deus perca o seu espaço na mídia e no coração das pessoas. Passe à frente. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, esse vídeo que está aparecendo aqui também pode edificar a sua fé. Clica nele, ouça e compartilhe. Fique com Deus, eu estou indo com Ele também. bem.